Boa noite, obrigado pela presença de todos. Vamos aí, então, à última aula conferência da Maria Delosan, servidor da apresentação do filme chamado As Praças, Felipe Guilherme e Mary Jiménez. Faço a palavra para a Maria Delosan. Boa noite. Estou feliz de reencontrá-los, os que estavam aqui nos dias anteriores. E essa última sessão será um pouco particular, porque eu sou obrigada a falar um pouco menos tempo para dar lugar pleno a um filme que vocês irão assistir e que eu escolhi mostrar a vocês, de Benedict Yenard, e foi rodado na Amazônia do Peru, do qual um dos cineastas é originário. Mas, como eu prometi, antes disso, depois de ter falado sobre o carnaval e a zona, eu falei que o povo seria uma questão não apenas de carnaval de zona, mas também de carnaval de zona e de diotice. E eu tenho que explicar isso. E como vocês já devem ter percebido, eu sempre gosto de começar com uma citação para começar a minha palestra. E eu vou então escolher, escolhi ler algumas linhas para vocês de um poeta inglês, John Dondon, do século XVII, que escreveu nisso, No man is an island and sire of itself. Each is a piece of the continent, a part of the main. If a cloud be washed away by the sea, Europe is the less. As well as if a promontory were, as well as if a man of thine own. Each man's death diminishes me. For I am involved in mankind, therefore, send not to know for whom the bell tolls. E eu vou traduzir então agora. Nenhum homem é uma ilha, um todo, completo, suficiente em si mesmo. Todo homem é uma partícula do continente, uma parte do conjunto. Se o mar leva um torrão, a Europa vai ser diminuída. Como se as águas tivessem levado todo um promontório, como se levasse a casa dos seus amigos, a sua própria. A morte de cada homem me diminui, a mim, porque eu pertenço ao gênero humano, à humanidade. A man-tide. E, por isso, não perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. E vocês sabem que essa expressão final deu a Hemingway a oportunidade de criar um título justamente por quem dobram os sinos, por todos nós. Então, eu queria dedicar a esse poema uma pequena reflexão que eu vou propor a vocês sobre essa emergência que advém do povo na figura singular do idiota. A insularidade de cada um de nós pode ela fazer sobreviver ao povo sob o sinal de uma massa homogênea, o povo, uma definição global ou de uma representação legítima? Quem está habilitado a representar um todo? Ninguém. Temos que concluir, como Jacques Rancière, na capacidade de cada um de exercer o poder e de ser válido cada um no lugar de todos? A questão a qual eu tracei hoje para seguir esse itinerário com vocês hoje é a da dimensão política que nós podemos desenvolver a partir de uma defesa da instância carnavalesca e da existência ficcional de uma zona, como eu já falei. Os gestos e majestos são aqueles que fazem sobreviver o povo, ou seja, a humanidade ela mesma. Eu indiquei que esses gestos são, por natureza, ficções poéticas ou poieticas, ou seja, produzidas por artistas que dão forma a uma indeterminação própria à zona inatribuível da criação. Para que o povo seja pensável, é necessário que o pensamento da igualdade dos homens compõe e torne possível aquilo que chamamos de humanidade. Se o nome do povo é um nome político, é preciso que a humanidade, ela mesma, tenha um estatuto transgenérico. E aqui eu gostaria de retomar uma palavra sobre a qual eu trabalhei ontem. O que quer dizer que aquilo que é compartilhado, o que me autoriza a falar de um outro como o meu igual, não tem nada a ver com uma semelhança natural, uma assimilação biológica, ou com uma natureza com maiúscula, nem tampouco com uma semelhança atribuível a um criador transcendente que teria criado a todos nós a sua imagem. A humanidade não é um dado da natureza, e o povo não é o simples resultado de um postulado humanista ou humanitário. Eu vou, portanto, antes de mostrar o que pode ser uma imagem do povo, fazer uma breve demonstração, um pouco algébrica, que vai nos levar a considerar que o povo só pode existir a partir de gestos imagésticos, criações constituintes que a arte das imagens faz originar no visível. A experiência que nós fazemos do real não é outra do que aquela de uma desigualdade sem nuances. O princípio da diferenciação entre nós, os sujeitos, os torna e nos torna irredutíveis e incomparáveis uns aos outros. Ninguém lembra ninguém, nem pode ser confundido com o outro. Esse espaço irredutível e definitivo que separa todo ser vivo de outro ser só pode ser preenchido por dispositivos de integração ou de assimilação, do qual o instrumento maior é a língua. A tessitura simbólica que coloca em relação seres que não têm relação é o dado sociopolítico de base no interior do qual a igualdade vai ser um exercício filosófico de ajustamento das dissimetrias e das desigualdades. O princípio lógico que nós chamamos de princípio de identidade, que a lógica simboliza através da forma A igual A, princípio de identidade, só pode ser aplicado a si mesmo, eu sou eu. E supondo que a lógica acorde a uma identidade substancial estável para que essa identidade de si a si mesmo possa significar alguma coisa. Sabemos bem que essa substancialidade, essa substância sofreu durante a filosofia grandes danos, grandes decepções, sobretudo e aí definitivamente desde que a psicoanálise levou, atingiu radicalmente uma integridade imaginária sustentada por um narcisismo primário e patogênico. A igual A. E isso quer dizer voltar esse narcisismo, indicar a natureza mortífera dessa igualdade fantasmática. Então, o que passa com a igualdade entre dois temas que são fundamentalmente heterogêneos, você e eu, e eu diria algebricamente, seja A e B, B sendo não A, como, então, conceber a igualdade A igual B? Como conceber essa igualdade entre dois locais sem relação? Conceber entre dois termos heterogêneos no qual A é não B? A única resposta é a seguinte possível, é preciso que A não seja igual a si mesmo. A igual A o máximo possível. A tem que ser desigual A. Ou seja, cada um de nós tem que fazer a experiência da desigualdade consigo mesmo. E só uma resposta possível, quando nós nos reconhecemos em nossas imagens, tais coisas aparecem no olhar do outro. É quando A se reconhece nessa imagem que essa semelhança, sem similitude, é precisamente aquilo do qual nós fazemos prova quando vemos a nossa imagem. Sou eu e não sou eu. É a questão do espelho, e eu não vou entrar nesses detalhes. A imagem de A faz, então, obstáculo ao princípio da identidade, A igual A, e faz sobreviver no A, o não A, dentro da constituição da sua igualdade. Não A é B, ou seja, é um gesto imagético que vai ser considerado fora de uma especularidade narcísica e que põe em relação A e B a condição que A igual seja a não A e B a não B, e que, portanto, entre não A e não B haveria uma igualdade. Então, uma pequena álgebra que eu proponho a vocês. Então, não A igual não B, o que significa que a ausência de A dentro da sua imagem, ou seja, dentro da sua semelhança, o torna igual e semelhante à ausência de B na sua própria imagem. Isso quer dizer que cada um vai ser diferente de si mesmo e, nesse sentido, faz a experiência de alguma coisa de comum, que é parecido com cada um. É nessa zona singular que não A entra em relação com o não B, pelo efeito das operações imagéticas, que não reduzem jamais a distância irredutível do diferencial entre A e B. Não há igualdade possível sem uma desigualdade fundamental de si consigo mesmo, sem o abandono de uma sua própria identidade. Estamos sem som, o microfone caiu, é impossível. A condição expressa de fazer perceber a dessubstancialização, a denarcilização subjetiva, de forma a que uma igualdade intersubjetiva seja produzida pelos gestos imagéticos. Toda a minha proposta agora é o que é filmar o povo. É possível isso? E eu vou trabalhar essa noção de igualdade através, justamente, estamos sem som, a cabine está sem som, é impossível fazer a tradução. Estamos sem som, é impossível fazer a tradução. O som não está chegando à cabine. Então, primeira frase, evidente, na minha proposta, ninguém jamais viu o povo. Ninguém jamais viu o povo. Ninguém jamais viu o povo. E sua invisibilidade vai torná-lo, por natureza, infigurável, irrepresentável. Porém, o povo vai encontrar forma, figurabilidade e voz nos corpos filmados por cineastas, cujo olhar acolhe as singularidades as mais irredutíveis e dá visibilidade a uma comunidade invisível. O que quer dizer que, hoje, o povo só pode se encarnar no cinema que, se o gesto cinematográfico, como o gesto imagético, vai sustraí-lo a toda generalização, a toda figura numérica, a toda multidão massificada, para fazer surgir no sensível uma potência, energia universal das partículas as mais individuais, e uma distinção insubstituível, fossem elas, em aparência, as mais insignificantes, as mais voltadas ao silêncio ou até mesmo ao desaparecimento. Eisenstein dedicava cada rosto a ele que filmou as massas do povo em greve movimento, em revolução, como vocês sabem, e ele sempre quis trabalhar o cinema com uma arte do retrato, mostrando em cada corpo a miséria e a revolta, e dando a esse corpo uma tensão tão aguda que o povo só podia se dizer que, pela via dos rostos e dos nomes próprios, embora Eisenstein rendesse uma homenagem histórica aos movimentos coletivos e às revoltas de massa. O povo, então, está tomado com os dois sentidos, que se sobrepõem insensibilmente. No primeiro sentido, a universidade internacional de uma humanidade cosmopolítica, que reivindica, juntos, um direito inalienável à liberdade, à dignidade e à igualdade. Três ficções. Por outro lado, segundo lugar, o povo pode ser também simplesmente a classe dos proletários, determinados na sua luta por condições específicas, históricas, nas relações de trabalho, nas relações de produção do trabalho, num território dado, num momento dado. Em ambos os casos, o povo se torna um nome próprio, enquanto tal, digno de ser escrito com maiúscula. O povo é mostrado, ele é demonstrado. E a essa problemática do povo precisa se acrescentar uma terceira, que diz respeito à sua invisibilidade, que é uma dimensão mais pesada, que é a questão da representação do povo. Então, sejamos numa terra democrática, ou se pretende, como tal, no Ocidente, ou na China, ou na Rússia, a questão do povo sempre foi solidária da escolha daquele que pretende representar todo o corpo. Eu citei agora há pouco Eisenstein, mas vale a pena assinalar as tentativas do cinema americano para encenar essa questão dos representantes do povo, inclusive para denunciar o fracasso disso e achar o representante do povo. Firmar o povo, interrogando essa relação com a representação que existe nos nossos regimes políticos modernos, onde há a imposição de um representante, isso remete a um paradoxo fundador. Trata-se de reproduzir uma cena onde aquele que representa o povo se considera, quer ser considerado como a emanação de uma vontade geral e pode imaginar que cada um dos membros da comunidade vai se reconhecer nele. Então, há uma relação de projeção, essa representante do povo, há uma relação especular, mais uma, mas há também a hipótese paradoxal, é que ninguém pode se prevalecer de ser a encarnação da comunidade, de exercer qualquer poder no nome dessa comunidade. Nesse caso, então, podemos invocar um processo que eles chamam de eleitoral, que vai convergir naquele candidato que a gente considera o melhor, ou seja, a gente vai passar de um processo eleitoral, como os Estados Unidos e o cinema americano fez, como uma mera escolha de elenco, uma escolha arriscada que vai designar o ator mais apropriado para desempenhar o papel no roteiro escrito e dirigido por todos os outros, pelo povo. As situações revolucionárias sempre conheceram utopias que apoiavam a potência carismática do melhor deles, agindo pelo bem de todos, a legitimidade carismática ou não, agindo pelo bem de todos, enquanto representantes do povo. E a problemática do povo no cinema americano é exemplar, e eu vou dedicar alguns momentos. É isso que ela abriu, ela fez voltar o personagem do idiota, ao qual também vou dedicar alguns minutos. Então, eu vou citar três filmes entre uma multiplicidade de filmes, porque esses três são historicamente importantes, eles ilustram de maneira profética o destino da figuração do povo no corpo de um inocente, de um idiota. Eu vou daqui a pouco voltar a essa noção de idiota, voltando à Grécia, mas eu vou citar agora três filmes americanos decisivos para as aporias dessa figura do povo. Começando, em 1928, a turba do King Vidor, onde um desempregado homem corre, vive com sua família, e o filme se chama Turba, a multidão, há uma verdadeira construção dramática sobre a construção de uma solidão, ou seja, a maneira como os Estados Unidos estão absorvendo e aniquilando a figura do povo numa figura de um palhaço que só encontra a salvação no amor da sua esposa, pela sua esposa e pela sua família. Estamos em 1928. Em 1941, agora, um filme decisivo do Fran Capra, que se chama em inglês Meet John Doe, que em português ficou meio adorar vagabundo. Em 1956, já é a vez do Elia Kazan, um rosto na multidão. E é com uma grande clareza nas salvas obscuras do cinema holibudiano que a gente vem, então, acender, subir o coitado, o existivo coitado, o mais licificante dos homens, o inocente, o ingênuo. Em Capra, foi o Gary Cooper o bom elenco. É um sem-teto, é desempregado, burro, inocente, um antigo desportista que se machucou na perna, que não encontra mais trabalho, não tem plano, e que vai aceitar ser manipulado comercialmente e depois política só para sair da miséria e do desemprego. Então, todo mundo precisa se reconhecer, se identificar a ele, todos os americanos, se reconhecem nesse cara da rua, o homem da rua que se chama John Doe e que a gente chama em francês M. Tartampion, que a gente chamaria de Fulano de Itaú. Então, essa é a vontade política e maturadora daqueles que exercem o poder que o empurram até em cima do poder, na campanha eleitoral, até o momento em que esse John Doe, esse Fulano de Itaú, se dá conta de que ele está representando uma oligarquia manipuladora e que o povo que se reconhece nele não pode mais, ele não quer mais enganar. Então, no momento em que ele não quer mais desempenhar o papel do John Doe, ou seja, do representante carismático do povo inteiro, é naquele momento que ele não quer mais enganar esse povo que o povo inteiro quer aclamá-lo e se reconhece nele. Então, há uma reviraventa, um passo de cabeça para baixo, se vocês vão conhecer nesse filme, é genial, sobre essa manipulação do inocente e do ingênuo. Gary Cooper sendo o idiota mais bonito possível, a escolha de elenco hollywoodiano, depois vocês vão saber que os americanos também vão enganar um ator como o presidente da república. Então, esse coitado que chegou de nada, de tudo, se torna, no fim do filme, a encarnação do povo. Eu sei, fulano de tal vira o herói sem nome do povo. Porém, essa reviraventa não tem nada de revolucionário, no Capra, é uma reviraventa moral que diz respeito à relação à mentira e à verdade de uma psicologia coletiva com empreinada de fé cristã. Está claro no Capra. no Cazão, agora, em 1956, a televisão já chegou, um grau a mais. Então, o coitado que foi escolhido para seduzir o povo, beberão, toca violão e vagabundo, acaba se achando realmente pelo povo e ele se torna, ele fica louco, paranoico, um animal de palco sacrificado no altar do populismo e condenado à morte. Então, o cinema americano chegou à questão do representante, seja em termos religiosos e carismáticos ou em termos morais e jurídicos, para denunciar os mecanismos de projeção que funcionam na escola de representantes numa mimética narcisista. Essa dinâmica é a do idiota, do homem sem nome, do vagabundo sem domicílio, sem recursos que vai, daqui a pouco, encarnar a existência e a liberdade. O filme do Vidor já se encaminhava para essa direção. No campo do cinema soviético, agora, o povo é, antes de tudo, pensado em termos de classe e de luta do povo. Como Abraão se tornou Abraão pela vontade divina, ou seja, virou pai dos povos, o Stalin se pedem para que o chame pai do povo e o Mao Zedong também quis ocupar esse lugar paterno, lugar triunfante e esclarecido que deve iluminar todo o povo chinês ou soviético. Os imperadores eram apenas mestres, os ditadores também, e os ditadores não, que vão substituir esses imperadores são pais que encarnam a lei e definem o território sem limites do exercício do poder deles. Chegou a hora do povo reivindicar sua condição de órfão e filho sem pai autogenerado eis a figura do idiota. Então, o que é justamente para um idiota? Um pensamento grego chamava de idiotes, o sujeito singular cuja particularidade foi reusado depois na literatura, na filosofia e depois no cinema, sob o signo do idiota, ou seja, do simples espírito imbecil marcado na sua diferença, na sua solidão, no seu silêncio ou através da sua loucura ou até monstruosidade. É, a partir dessa idiotice e toda sua complexidade que funciona a articulação entre a poesia, liberdade e a exclusão. O idiota grego vai se separar do pletos que quer dizer multidão, mas também do demos onde a gente encontra o cidadão. Ele é, esse idiota, o sujeito considerado a sua singularidade particular, fora da vida pública. Os primeiros idiotes públicos vão ser os filósofos cínicos na figura de Diogenes que fez com que surja uma dimensão política da singularidade desse idiota. Ele como que explodiu essa separação que havia entre o público e o privado. Idiotes contra o politense, aquele que respeitava a ordem da comunidade da politéia. O Diogenes vai se expor nu na praça pública, na águara, na sua intimidade. Até a pornografia, vocês sabiam que ele fazia amor, ele se designava cínico, porque cínico cunos, cunos, é o cachorro, é o cão, ele tem uma vida de cão, de animal. Ele está no chão, nu, na águara. Vocês conhecem a cena emblemática contada por um outro Diogenes, o Diogenes Laércio, que diz que, conta que o imperador Alexandre veio visitar o Diogenes e Alexandre se considerava como o rei dos filósofos. Quando o Alexandre se aproximou dele, o Diogenes, perguntando se ele era rei, o Diogenes responde, frase famosa, fica longe do meu sol, ou seja, o rei da ordem faz sombra ao rei, a figura solar do idiota e do cão, da insignificância, ou seja, Diogenes, que foi retomado como figura por Michel Foucault no seu último seminário sobre a coragem e a verdade, esta figura está aí politicamente para encarnar o povo em cada um de nós, na forma da existência em primeiro lugar de um corpo que vai se insurgir, que vai se revelar contra o arbitral dos códigos e do poder. É esta figura que continua nos cristãos, é por isso que vocês vão encontrar em Dostoyevsky mais tarde, através do mundo grego ortodoxo. Então, quais são os idioteses cristãos que muito preocuparam a igreja? São os anacoretos, ou seja, os que vão viver na hora, na zona, mas que também se excluem, se auto-excluem do topos da vida da cidade e que vão buscar no deserto uma solidão a brigar de qualquer dominação social. E esses anacoretas, por esse mesmo motivo, são muito vigiados pelo poder eclesiástico que temem que esses idiotas voluntários, que a gente vai chamar depois de místicos, possam escapar ao poder da igreja. Então, essa ameaça subversiva dos anacoretos levou os pais da igreja a denunciar, eu aviso vocês, a denunciar o deserto como uma tentação que seria mais tentadora do que qualquer outra. Não a tentação da carne, do apetite, da fornicação, não, ou da hebreguês, não. A pior das tentações, quando se vive no deserto, eles a chamaram aquedia, que é uma igreja ósseo, ou seja, a solidão complementada com o tédio e a indiferença absoluta em relação à existência de qualquer transcendência. Então, o diabo propôs a anacoretta de, não mais, ele propôs esse estado que os pais da igreja e os pais dos filósofos vão chamar anastesia, apatia, apatia, a ausência de qualquer patos. Tédio, monotonia, solidão, nudez. A hierarquia, então, deu um nome a esse estado condenado, tentação diabólica que está ligada ao coração da zona desértica onde viva a anacoretta, transformando uma zona estéreo em teatro carnavalesco. E aí, eu vou remeter vocês, mais uma vez, a alguém que eu citei desde o primeiro dia, Hans Blumenberg, que fez uma relação direta entre acedia, ócio, curiositas e melancolia. O idiota é um habitante da zona, a sua singularidade no isolamento desértico faz dele uma espécie de cristal não pensante em que se pode ler a situação de um sujeito universal dentro do mundo. E eu vou dar, então, um primeiro exemplo. e eu vou mostrar aqui apenas um curto extrato, eu escolhi esse na China, porque na China a questão do povo liberado dos imperadores e emancipado pelo maoísmo se tornou uma imensa decepção na nova China que é neoliberal, comunista e neoliberal. Então, grande cineasta que vocês com certeza conhecem, Wang Bing, que fez vários filmes e ultimamente as três irmãs também fez um filme, não sei se passou aqui no Brasil, chamado O Homem Sem Nome que vai eu vou mostrar simplesmente os últimos minutos desse Homem Sem Nome que na tradição do Anacoreta de um povo sem palavras é um filme mudo, um povo encarnado num corpo nu desnudado, silencioso, monótono que está reduzido ao estado de relação com a natureza durante quatro estações condição humana e que não é humana. Por quê? Só porque um olhar o de um cineasta de um operador de imagens esse olhar de Wang Bing produziu uma relação distante, respeituosa e silenciosa durante um ano inteiro com esse corpo. eu vou, portanto, eu vou acrescentar algumas palavrinhas sobre esse Homem Sem Nome esse Homem Sem Voz que é uma criança sem pai que mantém a sua vida no contrato delicado e temporário do filme só a condição de que um Homem das imagens não perturbando nada a organização tácita de uma vida por uma sua vez heróica e insignificante. O herói então, o herói da insignificância, uma vida nua, direita, forte, dentro de uma repetição vital de gestos. Mao deu à República Popular da China território e idioma. Houve uma reforma do idioma. O povo chinês era concebido como uma massa exemplar um conjunto só fazendo um num corpo submetido como pensa a igreja mesmo através da Eucaristia por exemplo fazer um só um só corpo. O povo chinês se tornou uma entidade globalizante e globalizada que apagou da memória coletiva toda uma identificação cultural para dizer que não há mais povo chinês no sentido imperial no sentido maoísta Wang Bing filmou o homem sem pai que encarna como um cristal muito tenebroso a condição daquele que não integra nenhum dos parâmetros da nova sociedade e que e que tampouco pode ativar os sinais da tradição o povo é doravante o homem só dentro daquilo que Heidegger chamava de com esse nome intraduzível já que ele sempre retomado em alemão de Dasein Dasein na sua finitude no seu estar só e na sua capacidade de extirpação do mundo de se tornar si mesmo mundo então essa figura do órfão na sua sujeira na sua idiotice na idiotice da sua imundice impede toda a compaixão toda a projeção toda a identificação eu vou mostrar alguns minutos então por favor gostaria de ter alguns minutos o finalzinho do filme do umbinga antes que eu prossiga com vocês para precisar mais um pouco essa questão dos idiotas e que nós possamos depois nos dirigir ao filme de Maria Jimenez e do porque eu o escolhi já que contra a imagem das bruxas que eu falei ontem uma mulher pode encarnar o povo sem ser bruxa sem ser a bruxaria da qual eu falei ontem por favor vamos apagar tudo bom eu acredito que vocês devem ter sido sensibilizados pelo tédio a monotonia a verdadeira insistência o tempo desse corpo evidentemente quando vemos o filme que é muito longo muito longo então atravessa as quatro estações com esse homem que tem digamos está na terra e às vezes ouvimos o barulho da cidade distante ou seja é uma pessoa que está distante do mundo e que se está nessa zona desértica onde o umbinga quis digamos assim se prender ao passo desse homem aproximando ele há todo um trabalho é claro que não vamos trabalhar sobre esse filme mas o trabalho da câmera da abordagem é um vai e vem com grandes planos e aquilo que realmente o único intercâmbio entre eles não foram palavras e sim cigarros durante um ano não houve palavras então o umbinga realmente desejou produzir uma espécie de manifesto temporal sobre aquilo que acontece com o povo chinês e qual a forma que o povo o corpo do povo se encontra na sua miséria no seu sofrimento e sua relação com a vida e é uma pessoa que ao mesmo tempo não se deixa morrer que se cultiva que dorme que come que fuma etc ou seja uma relação com a vida então eu acho que esse último filme do umbing passou no Brasil as três irmãs né e que realmente é magnífico sobre três menininhas na montanha três mil metros de altura e aí também ele construiu uma coisa em torno de corpo de uma menininha de oito anos que não tem pai então é órfã e embora porque o pai trabalha na cidade e como eu falei ninguém viu o povo e todo mundo pode na sua singularidade operá-lo como esse cristal então é o fato do gesto de arte independente da mídia que se use que fazer sobreviver essa condição humana dentro da sua universalidade desde o idiota desde o Sovijevsky a Lineto da Árvore nos filmes de Pasolini o povo se torna visível dentro de uma zona onde se manifesta o que está fora do campo de visão da inocência e da marginalidade e de uma capacidade para o milagre como compreender que o universal se manifesta na sua mais alta intensidade naquilo que está à margem daquilo que nós chamamos do geral ou comum é que o universal não tem nada a ver com a generalidade o marginal o zonar não é um caso particular cuja soma seja conceitualizável sob o signo do geral a humanidade não tem ser eu falei que não era um gênero ontem e por conseguinte não se pode conferir atributos filmar o povo significa não somente filmar as mais extremas singularidades mas também escrever algo de incomparável em locais específicos da indeterminação o povo muitas vezes é mudo e entretanto esses corpos filmados lembram cristais que trazem o sentido o povo assim filmado em cada corpo idiota se encarna na imagem de uma presença incandescente que vai iluminar e ser visionária não é uma questão radical que o cinema compartilha com a filosofia ou seja ser um e o outro um e outro a filosofia e o cinema práticas da contra-evidência e o exercício perigoso daqueles que desejam junto a ordem da razão e a verdade da desordem tal é nessa torção a tarefa emancipadora de toda a imagem e sem ir mais longe para construir a minha antítese trata-se agora de dizer que deve-se construir uma nova cena onde o povo enquanto tal irrepresentável vai ser filmado dentro de uma singularidade absoluta sem possibilidade projetiva a violência da decepção mundial em termos de democracia parece cada vez conduzir mais os cineastas preenchidos de vontade política a fazer um exercício não consensual que o povo nesse momento reconhecido como abstração não vai mais operar num território definido mas vai se manifestar num local de indeterminação desértica povo só orfão filmado na sua inintegibilidade na sua estupidez radical na sua miséria e abandono e aqui eu gostaria de remeter a dois livros fundamentais em francês e que foram traduzidos com certeza para o português um se chama o livro de Clément Rosset consagrado a burrice e eu vou ler aqui apenas algumas linhas idiotice idiota significa simples particular único e por uma extensão semântica cuja significação filosófica é de grande alcance é uma pessoa desnudada de inteligência um ser sem razão toda coisa toda pessoa são portanto idiotas portanto elas só existem em si mesmo isso quer dizer são incapazes de aparecer de outra forma que onde elas estão e é nesse sentido que está muito ligado ao das aina lá onde elas estão e tal qual elas são incapazes portanto em primeiro lugar de se refletir de aparecer num duplo espelho e é o destino de toda a realidade de não poder se duplicar sem se tornar imediatamente outro etc etc e eu recomendo a vocês esse livro de Clémont Rosset que também faz referência a Sófocles e que também diz o seguinte o local da insignificância local onde coexistem e se confundem todos os caminhos não pode aparentemente ser descrito como um Estado é mais a negação de todo Estado mas pode entretanto ser descrito como Estado por excelência possuindo efetivamente a virtude que faz falta a mais tenaz das instabilidades a duração mais durável e é portanto aqui uma segurança total do destino nada será produzido que possa jamais contradizer o princípio da insignificância portanto há todo um desenvolvimento de Clémont Rosset que é interessantíssimo sobre a idiotice filosoficamente e politicamente para fazer da insignificância a encarnação desse design que Heidegger buscava e que ele infelizmente traiu outro livro sobre o qual eu gostaria de falar em CEL já refere-se que tem sido traduzido em português também é o livro que se chama Stupidity eu peço desculpas já esqueci o nome do autor eu tenho o trecho aqui eu estou um pouco cansado mas eu vou melhorar não se preocupe ninguém pode me ajudar e alguém sabe qual é o nome do autor do subjetivo da Vital Ronell da Vital Ronell se chama Stupidity eu estava confundido eu estava fazendo trocadilho com o nome dele é um livro que aliás manteve o título inglês na tradução francesa e que trabalhou de maneira magnífica sobre o tema da idiotice do Stoyevsky no Kafka porque é um trabalho filosófico fazendo-se a pergunta que qualquer filósofo se faz ou seja a que título a filosofia seria inteligente o suficiente para falar da idiotice dos outros de fato é preciso notar que o discurso filosófico tem que assumir a sua própria parte de idiotice que eu assumo de onde vocês que me diz respeito no tocante à reflexão sobre idiotice e quanto estupidez mas enquanto situação genérica do advento do povo que não é mais um todo com o tema ilusco mas que não é também é mais nada como dizia o Abad CIS revolucionário na sua obra o que é o terceiro estado o que é o povo ele era nada o que é que ele ser tudo vai ser o todo ele será algo eu lembro que essa frase do Abad CIS que eu ensinava em francês o que é o terceiro estado o que é o povo ele quer ser tudo ele não é nada ele quer ser tudo ele é algo foi retomado pelo Jean-Luc Godard nas suas histórias do cinema o que é o cinema o que é o cinema o que é o cinema o cinema o cinema quer tudo o que é o cinema o cinema não é nada o que faz o cinema ele faz algo este é algo entre o todo e o nada mas não se quer mais o povo não é nada o homem também não pode ter um destino ontológico totalitário e esse é algo que o cinema pega essa insignificância é algo justamente ao qual o que o Godard teve que enfrentar quando ele foi para a Palestina para filmar o famoso filme aqui em outro lugar ele achou que indo para outro lugar a Palestina ia ser a zona na qual ele poderia acompanhar com sua câmera a emergência do povo o povo palestino fracasso ele falhou justamente o que o Godard na sua reflexão depois ele votou sobre essa decepção isto é que não se pode buscar o povo onde tem uma revolução que é necessária mesmo por lá mas que vai ser necessário trabalhar filmando corpos corpos singulares e vocês sabem que é nessa nova maneira de trabalhar ao filmar corpos os corpos poéticos e corpos filosóficos com as tecnologias do cinema que o Godard pretende ou deseja prosseguir na fidelidade a um cinema que filmaria o povo foi uma nota de página que eu fiz eu fecho o parênteses para voltar ao que eu quero compartilhar com vocês ocorre que ontem para desenvolver o tema da zona não para brincar com palavras entre zona e amazona porque o nome de amazônia não vem da zona mas vem do seio matzono o seio quem não tem seio as amazonenses são mulheres e eu denunciava ou criticava outra maneira de pensar a questão da subversão e da revolução quando elas quando essa minha reflexão voltava fazer uma volta à natureza e a feitiçaria com uma contra a feitiçaria através do de feiticeiras a partir do trabalho de Stengar e eu prefiro pessoalmente me instalar numa área onde o transgenérico onde o corpo das mulheres não está aqui para desenvolver uma feminidade matricial original lunar ou sabática mas não ao contrário para fazer que nem Platão transformar essa zona feminina apenas um lugar de nascimento o lugar de nascimento da imagem e isso me interessava em relação a todas as opressões obviamente que os escravos conheceram que os negros sofreram que os servos conheceram que as mulheres conheceram de prestar homenagem a um trabalho de mulher sobre uma mulher mas que não está aí para mostrar só a feminilidade mas se tornar como o homem o homem se nome cujos últimos minutos vocês viram o corpo solitário o corpo do tédio o corpo do trabalho o corpo da sobrevivência o corpo de uma luta pela vida mesmo onde tudo no mundo em que vivemos é feito para tirar arrancar o território arrancar a vida arrancar a família enfim arrancar tudo se tornar o lugar do desaparecimento o corpo da retração então a Maria Jiménez e Benelique Enar foram na Amazônia do lado peruano e antes de mostrar este longa eu gostaria de explicar um pouco como que ele foi enrodado em que condições para prestar homenagem a essa figura do povo nesse corpo de mulher nesse corpo de mãe que elas filmaram mas elas em primeiro lugar foram viver com elas muitos meses filmando o que elas fariam de todos os rushs que elas tinham filmado no decorrer dessa convivência numa casa no meio da floresta estamos num lugar de deforestação onde uma mulher para sobreviver precisa comprar para viver comprar os detritos os restos de uma serralharia que explora essa famosa floresta amazônica então essa mulher indígena não apenas é desprovida privada do território mas também precisa além do mais comprar os dejeitos para fazer carvão vegetal e para depois revender esse carvão vegetal então a Maria Revenas e a Benedicte foram para lá e voltaram depois para Bruxelas onde elas moram e se perguntaram o que eles vão fazer de tudo isso então elas viajaram uma segunda vez para lá e estabeleceram um contrato e isso que eu queria assinar e avisar a vocês o contrato era o seguinte já que elas já que elas iam rodar um filme que enquanto as iam filmar Nancy ela não trabalharia porque elas estavam trabalhando um filme então elas propuseram um contrato a gente vai viver com você e cada vez que na nossa convivência houver uma cena que nos parece importante na construção do nosso filme e na montagem que tínhamos em mente a gente vai te pedir para fazer a cena de novo para reviver a cena e assim sendo se transformar em atriz então elas quiseram fazer um documentário no qual houvesse captação de um momento de vida mas no qual haveria uma ação ações havia pessoas filmando e pessoas fazendo trabalhando como enquanto a atriz então numa relação realmente intersubjetiva entre a mulher que filma e entre o corpo filmante e o corpo filmado então eu fiz questão de falar isso para vocês porque as duas procuraram um jeito de retribuir de pagar a atriz então já que você não consegue viver com a sua madeira nós pelo menos que estamos pedindo alguma coisa de você a gente quer tirar alguma coisa em troca você nos dá sua imagem mas como vamos calcular o preço em relação que você chama do trabalho ou seja fazer carvão eu conto tudo isso porque isso não aparece na tela no filme eu quero mesmo que vocês saibam disso então eles sentaram em volta de uma mesa pensaram a maneira o valor de dinheiro que pudesse representar faria sentido para ambas para ambas em relação a filmagem e eles sigam acharam um acordo e não precisa nem adiantar que essas os cineastas são pobres que fizeram um filme com pouquíssimo dinheiro mas consideram como um dever o compartilhamento seria com o corpo filmando então aí a questão da igualdade do trabalho da produção e isso entra no campo do gesto imagético e do gesto filmico é por isso que eu acho que esse filme é magnífico e que é para nós um verdadeiro encontro em volta dos temas que eu estou tratando atualmente Marie e Benedicte consideram que o filme não está tão bom quanto gostaria que fosse vão voltar em 2014 quando tiverem juntado um pouco de dinheiro para continuar trabalhando com as pessoas que vocês vão descobrir mas eu acho que este filme é digno no fim dos três dias que compartilhamos a gente pode debater um pouquinho sobre ele porque temos aqui uma figura admirável heróica do idiota no sentido nobre do termo que vocês entenderam que é esse sentido que eu quis compartilhar com vocês ou seja não é uma forma conceitual mas trata-se de encarnar algo que possui é um ser aqui como disse Clément Rosé estamos aqui absolutamente onde estamos e não estamos em outro lugar e cada momento propicia a intensidade a esse dasein da solidão e da coragem que faz com que vamos compartilhar o momento é isso então agradeço a vocês vão ver o filme se vocês quiserem e pode a gente debate sobre ele podemos vamos mostrar então sobre as brasas que foi filmado montado em 2012 bom é tarde e eu acredito que realmente é um belo filme os tradutores estão aí sim estamos falando para aqueles que ficaram até aqui eu queria agradecer eu acho que merece em todo caso se vocês desejarem umas trocas através das coisas que foram ditas durante esses três dias não sei se vocês estavam aqui presentes os três dias mas se vocês quiserem também levantar alguma discussão a partir desse filme que realmente tem um por um lado havia o homem sem nome de Wang Bing e agora essa mulher que diz que se essa vida que é a dela acho que vocês ouviram eu sou livre exatamente é o que ela comenta no filme e eu fiquei realmente muito impressionada pela realmente a liberdade e a forma como Maria Jiménez e Benedicte construíram essa relação filmando os corpos com uma intenção um amor até poderíamos dizer uma proximidade um respeito magnífico eles conseguem abordar de perto e quanto mais próximas há uma certa coisa que digamos se mantém que não se abandona e eu achei que realmente eram pessoas que e o que é interessante é que Maria e Benedicte partiram para o Peru para filmar a avó na verdade porque a avó realmente é um personagem incrível com uma vida realmente muito aventurosa muito contraditória e a avó depois de um certo tempo ela realmente desapareceu né e o filme daí mudou de forma e se tornou a Nancy que se tornou realmente o centro e a avó se torna então um personagem lateral e depois nós voltaremos a isso por outras fações e a Nancy que se tornou realmente esse bloco heróico enfim assim massivo o seu filho quer deixá-la o único homem com quem ela pode trabalhar está sempre pedindo dinheiro a mãe vai embora enfim essa solidão que é absolutamente impecável e o contrato do filme realmente é respeitado de ambos os lados e o que a Maria me falou e Benedicto também o que elas me disseram é que graças ao pouco dinheiro que elas pagaram a ela era a Nancy ela conseguiu construir uma casinha melhor porque aquela cabana enfim então agora ela conseguiu construir uma casa e César também retornou enfim e esperamos que ele seja útil mas enfim então elas depois irão ver o que aconteceu mas enfim em relação ao tema que eu desenvolvi e que é o tema da idiotice nesse personagem privado que nós vamos ver na sua intimidade sem edição então é realmente isso essa idiotice na sua singularidade que toma essa dimensão de luta pela vida como no homem sem nome ou seja é necessário combater ela se encontra aí esse esforço quer dizer ela realmente mantém os seus fardos como se aquilo que ela carregasse a carregasse também quanto mais ela carrega mais parece que ela suporta e que ela consegue aguentar e que ela não cede e claro isso a sua mãe que fala que é uma estupidez o seu filho também fala que é uma estupidez e ela continua firme na sua solidão e é justamente que nessa relação também com o cineasta faz delas digamos assim um certo dasein uma manutenção heroica e vocês viram que a espécie de deserto a desertificação do deflorestamento não há mais nada não há mais nada 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 mais é do que cinzas e dejetos e o carvão também também há sempre problematicamente de renovação de energia em tudo quanto é local do mundo vocês sabem disso e ela está lá né imperturbável e é isso que me realmente tocou e por isso que eu escolhi mostrar a vocês até que ponto o cinema a forma de construir uma imagem pode no final das contas se aproveitar da nobreza da liberdade de alguém que se encontra na miséria numa situação a mais desesperadora e que nós nos dizemos mas qual é o futuro e ela não se coloca essa pergunta ela está na intensidade do presente ela está lá onde ela está na hora em que ela está o único momento em que ela fala do futuro é para responder a sua mãe que lhe diz mas o que é esse investimento enfim o que é isso e ela fala não pouquinho a pouquinho realmente a gente vai batendo os ovos enfim juntando dinheiro e isso porque a mãe provoca ela para onde você vai e efetivamente sentimos que o filme a liberta dessa questão ela está onde ela está e nesse sentido ela se tornou para cineastas uma espécie de pedra de rocha de ponto de referência em relação a outras lutas e essas cineastas elas mesmas são militantes muito tenazes e fiéis perto justamente dos imigrantes os que não têm papéis e Mary Jimenez fez antes desse filme um filme extraordinário que eu também já mostrei na instituição se chamam Heróis sem rosto Heróis sem rosto em que ela filmou aqueles que digamos a questão da Líbia que atravessam o mar entre a Líbia e a Itália e depois que vem seja do Sudão atravessando o deserto ou das fronteiras enfim subsaarianas conseguem subir até Gibraltar e alcançar a terra europeia então ela filma isso sem rostos e assim em homenagem a outra pessoa sem documentos que havia falecido e enfim ela realmente mostra como aqueles que conseguiram resistir um que estava preso assim numa espécie de pneumático de pneu amarrado ele se prendeu justamente nesse pneu enfim e conseguiu chegar na costa e conseguiu ser salvo e então essa relação do homem simples e do significado do milagre e que foi salvo por golfinhos é um filme magnífico e realmente eu aconselho vivamente que vocês vejam heróis sem rosto então essa forma de definir o povo através daqueles que não tem voz não tem dinheiro não tem pátria então os 100 os 100 e aqueles que se definem justamente pelo que eles são privados do mundo e é aí que eles se tornam como por uma espécie de de química inédita numa relação é a imagem a um outro que os faz existir na imagem e de repente eles se tornam testemunhas da humanidade encarnações da humanidade e praticamente modelos para aqueles que não tem coragem e enfim que sempre querem com 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 enfim então os 100 os 100 papel sem documentos se tornam pontos de referência sobre formas de coragem então se vocês digamos assim nesses três dias o que eu desejei foi indicar essa dimensão que eu chamo de revolucionária do que os gestos de imagem podem fazer sobreviver como coragem sem a qual eu não vejo como poderíamos encontrar energias transformadoras é isso eu sei que Maria Gimenez e Benedique Letar ficaram muito realmente comovidas com a ideia de que eu mostrasse esse filme no Rio e realmente para Maria Gimenez que é peruana e muito ligada aos problemas do seu país não somente enfim do Peru e esse tipo de questão isso fazia realmente sentido e eu espero que para vocês também tenha algum sentido e bom então gostaria de agradecer a sua atenção e enfim eu despaço a palavra para aqueles que querem fazer alguma pergunta ou indicar novas coisas porque esse filme realmente tem muitas outras coisas nas suas relações com a saúde o corpo homens enfim tudo isso realmente vai deixar um significado para cada um de nós eu não sei se vocês têm alguma pergunta se vocês estão muito cansados não sei acho que vocês estão muito cansados né bom eu compreendo eu também realmente estou bastante eu não lembrava do nome do autor né há um pouco de tempo atrás então eu gostaria de saber quanto tempo a cineasta anterior ao filme fez uma pesquisa por conta dessa intimidade que se mostra no filme sim com certeza ela realmente ela partiu o primeiro ano em 2011 ela atravessou realmente através de um amigo ela sabia que havia essa mulher enfim que fazia carvão e ela sabia que era um lugar uma zona enfim onde as pessoas tratam de viver com os dejetos do deflorestamento fazendo carvão e foi através de um amigo que ela tinha em Lima que ela sabia o nome de algumas pessoas e aí ela encontrou e sobretudo falaram mais da avó na verdade então ela buscava a avó mas nesse momento a avó realmente morava com a sua filha Nancy então ela conheceu a avó se instalou a Nancy a acolheu e aí a Benedicte e Marie passaram uns três ou quatro meses compartilhando a vida enfim todos os sentidos desse termo cotidiana dizendo-se que elas estavam lá para compreender unicamente para compreender aquilo que estava acontecendo a nível econômico familiar entre as gerações que elas eram cineastas e então elas tinham realmente enfim elas foram juntando se dizendo que elas não sabiam muito bem que filme elas queriam fazer e quando depois de vários meses elas realmente elas já essa altura do campeonato a avó tinha ido embora então elas falaram com Nancy que elas realmente elas iam refletir voltar a Bruxelas né e que depois elas voltariam com um projeto uma proposta e que elas também não sabiam naquele momento então isso foi realmente em princípio de 2011 depois de 2012 elas retornaram pelo aí com o projeto que eu contei para vocês e propuseram a Nancy um verdadeiro contrato de cineasta e que eu enfim expliquei para vocês antes e foi durante esse retorno que o neto Cesar encontrou ou reencontrou a avó que tinha partido com o seu companheiro para recolher milho e se dizendo que realmente com milho vai ser melhor do que com carvão da filha e é por isso que vocês puderam ver reaparecer a avó porque o César foi buscá-la onde ela estava mas quando elas retornaram elas não sabiam se elas encontrariam a avó ou não mas a Nancy e o César aceitaram esse contrato e elas tinham então evidentemente antes de voltar elas procuraram realmente também uma produtora os Frères Dardenne os irmãos Dardenne que realmente produziram esse trabalho e que deram realmente um pouco de dinheiro para que eles pudessem retornar e fazer esse filme e honrar esse contrato cinematográfico singular que era de encontrar um meio enfim um meio termo para dar dinheiro também para Nancy e sobretudo como a Marie me comentou para ensinar a ela a fazer contabilidade porque Nancy nem se dava conta de que entre o que ela pagava para ter os dejetos da madeira e o que ela pagava ao seu companheiro pela gasolina e pelo barco depois que comprava um pouco de carvão e nem sempre todo carvão porque vocês viram que aquela senhora no início que resolvia ah não não pode ser qualquer carvão que vai ser comprado é claro então praticamente não sobrava nunca nada então ela ensinou elas ensinaram a ela fazer essa contabilidade e a gerenciar melhor e a perceber o que ela podia exigir ou digamos pedir então foi realmente uma verdadeira troca que digamos assim ultrapassou o quadro de um filme foi uma verdadeira relação e é por isso que elas vão retornar em 2014 para acompanhar a história dessa família e ver o que aconteceu o que acontece quando há uma transformação da relação econômica e da relação humana e de ver como como vai continuar essa coragem enfim essa relação porque a Nancy ela aprendeu a ir a Lima fazer costura etc então elas vão visitá-las mais uma vez já haverá um segundo filme que talvez vai se concentrar sobre outras personagens talvez sobre o César mas vocês viram como esses garotos que não tem nada mas já tem um celular sempre só pensam numa coisa ganhar um pouquinho de dinheiro e comprar uma motocicletazinha enfim já tem uma consciência e não se pode dizer tudo o que ela quiser para que o filho trabalhe ele fique aí então já há aí coisas que precisam mudar e elas queriam ao fazer esse filme de participar desse movimento de mudança sim mesmo assim desequilibrar nós chegando com um monte de dólares na mão de qualquer jeito elas não os têm mas enfim mesmo assim elas querem permanecer numa compreensão íntima da economia psíquica e da economia material desta família eu acho que é interessantíssimo um país onde todo o país aliás onde continua a violência de uma colonização e a reivindicação de uma descolonização e de observar se é só o que a gente pode ter de novo é dinheiro celular TV motocicleta ou se haveria outro jeito de negociar com a modernidade sem perder firmeza sobre os valores a liberdade e aí com a não cista fica muito claro vocês viram uma mulher subjugada que disse eu estou aqui porque eu estou livre eu sou livre então merece uma reverência talvez então eu acho que ela vai continuar então isso se desempenhou no longo prazo então quando elas vão voltar vai ser quase o terceiro ano mas é verdade que precisa juntar meios para ir de Bruxelas até a Amazônia Peruana para voltar montar tudo mas elas são formidáveis são tenazes outras colocações questões eu estava revendo o filme e me fez lembrar você falar o homem sem rosto da primeira fotografia que você tem notícia que é é um homem engraxando sapato de outro e o rosto deles não é visível você falou muito do poder subversão da imagem e agora você mostrou dois filmes onde você mostra também a criatividade da resistência um idiota subversivo etc eu me pergunto e isso também está relacionado com a minha pesquisa em artes plásticas como formalmente essa inovação pode ser feita juntamente com o tema e com a poética no sentido em que se você acha que desculpa eu estou um pouco cansada também mas como realizar essa subversão através da forma também porque me preocupa uma repetição que pode passar como banalidade por exemplo essas imagens infelizmente para nós são comuns para o brasileiro então como formalmente esteticamente se haveria também uma operação a se realizar sim para bem responder a sua pergunta para me referir aos trabalhos de um amigo graças ao qual eu vim ao Brasil de certa maneira que é o trabalho do Jean-Louis Comoli que é um documentarista que aliás veio ao Rio trabalhou muito aqui trabalhou muito na Nova Caledonia também e que realizou um trabalho um trabalho teórico de reflexão sobre o filme e o gênero documentário e sobre a dimensão criativa e subversiva e emancipadora do cinema como um todo e do documentário em particular em particular uma das coisas que o Jean-Louis Comoli melhor teorizou foi de sempre remeter a coisa da forma ao lugar dedicado ao espectador a escolha do enquadramento o lugar onde você coloca a câmera uma ou várias mas geralmente nos documentários é uma só o enquadramento a escolha do enquadramento e fez com que o Jean-Louis falou uma coisa que me comoveu muito ele disse quando eu faço um filme eu começo a pensar no que eu não vou mostrar ou seja a questão do fora do campo do fora da imagem então qual é o fora do campo de visão a gente não mostra tudo que há para se mostrar e tudo que a gente o que a gente quer mostrar nem está todo no campo no quadro então essa construção do fora do campo do fora da imagem o que é isso esse espaço o que dentro do campo remete a um regime de invisibilidade e de que ordem é essa invisibilidade é um apelo ao espectador esse fora do campo questiona o lugar do espectador lá onde você coloca a sua câmera lá onde você escolhe delimitar o campo onde você vai fazer um zoom uma panorâmica a cada vez o que diz o João Luiz que eu ouço ele que ele filma e eu sou apenas uma espectadora ele não ele é um diretor então colaboramos muito e cada vez ele leva em consideração o apelo o endereçamento destinatório que lugar se constrói para o espectador para quem olha o filme e este lugar nunca deve ser fixo ou seja aí acho que eu como li é fiel a fórmula do Godard só se pode ver quando você perde o seu lugar então a construção do lugar do espectador é esse lugar que nunca deve ser atribuído esse lugar do espectador nunca é fixo o lugar do espectador a gente tem que dar uma verdadeira mobilidade ao espectador para retomar o meu vocabulário desta vez eu diria que quanto mais indeterminação no lugar do espectador há uma indeterminação também uma zona de determinação do que se vê se eu tomar o filme do Godard o trecho esse nowhere esse nomad's land onde este homem mas ele não dá pra ser mais lá onde ele está naquele buraco é um homem das cavernas quase quase antrogrodita e ao mesmo tempo é uma relação ao ao não limitado que não se não é transmitido apenas com uma câmera panorâmica na periferia de uma grande cidade mas isso passa também e mesmo no close você sente essa infinitude é a magia de um olhar numa relação intersubjetiva é de nunca invadir capturar aprender e atribuir então o contrato de Marie-Firmenece e Benedick tem relação a Nancy é que como vivia uma intimidade que não foi o caso do Wong-Ling achou seu lugar ele tentou se aproximar mais perto mas ele não compartilhou a vida do sem teto então houve uma distância uma defasagem que permaneceu que era o contrato do cineasta e nas três irmãos o Wong-Ling também não compartilhou a vida dela é o jeito dele no caso de Marie e Benedick Benedick Linard e Marie Jimenez elas correram o risco mais não estiveram ali apenas mas compartilharam totalmente a vida dela não se aceitaram elas próprias de ser objeto de olhar da parte dos corpos fumados então quando você se questiona como você o fez com muita propriedade quais são as condições formais e os contratos estéticos que são bem são contratos éticos porque é isso a questão para que um documentário realmente tenha uma energia política emancipadora para o espectador é preciso que haja um contrato ético nas escolhas estéticas que são contratos em relação à distância à câmera e que fazem com que também na montagem se respeite sempre essa distância então aí eu diria que com cada filme que a gente olha enquanto espectador que eu não paro de olhar filmes eu testo de novo o lugar que é dado ao espectador que nunca deveria ser ou de um voyeur de um espectador que estaria aí ou por um um buraquinho da fechadura ou num espetáculo ou predador na imagem do outro mas bem pelo contrário algo que sempre ele escapa não se dá nada ao espectador para que ele possa tomar algo não pega nada ao corpo que ele possa continuar dando algo é uma alquimia que depende da postura ética do cineasta dá pra ver logo com quem você está lidando quando você vê o filme de alguém se é um predador um caçador de imagens um fuçador um voyeur aí e volto de um festival na Nova Caledonia de documentários e havia um documentário sobre onde se filmavam algozes na Indonésia e os indoneses aceitavam fazer o seu papel de algoz o cineasta de mulher foi um filme de uma obscenidade pornográfica incrível sustentável e aí logo a gente sentiu que esse objeto era politicamente irrecebível então evocávamos a maneira como Ritipan o cambodiano pediu uma maneira pediu os algozes de imitar como eles torturavam as pessoas na casa S21 e Ritipan pediu para o algoz no espaço da cadeia onde mataram milhares centenas de milhares de cambodianos torturando eles acabando com eles nas piores condições ele pediu para voltar para a cadeia um uma vítima um sobrevivente e o algoz e o algoz voltou a fazer essa vocês conhecem esse filme S21 do Ritipan tem um festival agora de cinema cambodiano do Ritipan agora no Rio Ritipan S21 é um filme primordial agora no Brasil como? como? uma mostra de Ritipan eu l'aurais l'aurais traduit que tem um festival de Ritipan agora a tombe com o com o com o do Caramaya. Mas, eu juro, não que passe meu nome. Sexta que vem S21, que é um filme importante, como um documentalista pode pedir a alguém de fazer, se faz de conta, se é algo de político muito importante que ocorre naquele momento. O fato de que o algóis é tratado como humano, enquanto humano, isso é importantíssimo. Não se trata de dizer que os algóis se tornaram monstros e inhumanos, ou deshumanos, mas, ao contrário, a gente faz ele entrar numa cena totalmente humana que, evidentemente, vai representar um problema emotivo importante para eles, para voltar a fazer essas cenas traumatizantes. Mas, ao mesmo tempo, o Ritipan fez com que, tanto o espectador quanto o algóis, a vítima que assiste, o sobrevivente, que assiste à filmagem, que é filmado no filme também, possa, de repente, estabelecer uma relação mostrando que eles pertencem ao mesmo mundo. E não é óbvio pertencem ao mesmo mundo do que um algóis do Camboja, nos anos 70, 75, 79. Então, a gente compartilha isso. E a sua pergunta, eu diria, eu responderia que, cada vez que a gente tem um projeto de filme, a um contrato ético com um olhar que a gente tem sobre o outro, quando eu falo que a questão da igualdade passa, obrigatoriamente pela imagem do outro, pela imagem de si, refletida pelo outro, que o cinema herda dessa questão, ou seja, como nos tornamos desiguais conosco mesmo, para acolher o mais heterogêneo, o mais monstruoso, o mais longínquo, o mais diferente de nós. Então, é isso. É todo um trabalho que é realizado, nas escolas de cinema, com os grandes diretores, que ajudam jovens cineastas a encontrar no lugar do outro, a construir o lugar do outro, quando observam o mundo e querem dar conta dele. Mas eu acho que cada filme, há filmes estetizantes demais, ou outros que não são políticos demais, ou outros que são pornográficos sem mostrar sexo, porque ou não mostram nada ou mostram tudo, querem tudo, ver tudo, mostrar tudo. Eu abordei isso em passando, falando de tudo ou nada, evocando o Abad, CIS e o Godaros, acho que é importantíssimo desistir do olhar totalitário e de saber que o que a gente não mostra é muito mais importante do que a gente mostra. Uma escolha estética e ética ao mesmo tempo. para encerrar, gostaria de lembrar que o Marquinhos e a Moçã, ela vai fazer duas conferências, uma do Recife, na Fundação do Arquivo Tabuco, dia 11 de novembro, e outra em Fortaleza, no Centro Cultural do Banco do Nordeste, no dia 13 de novembro. Então, quem quer conhecer pessoas interessadas no Recife em Fortaleza, por favor divulgar. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês e parabenizar a Maria Zé Moçã por essas falas incríveis e por ter passado esse filme extraordinário, que a gente só tem a agradecer. Muito obrigado. 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 Obrigado.